E aí Vai lá em casa hoje Bebe umas comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Vai lá em casa hoje Bebe umas comidas Essa é a Larissa Nogueira, gente Que talento, hein, minha irmã? Profissão cantora, é isso? Profissão cantora, profissão, hobby, tudo Quando sua mãe perguntava Minha filha, o que você quer fazer? Mãe, eu quero cantar, eu quero ser cantora Eu acho que desde o ventre a música já está infiltrada Com cinco anos Tem gente que pergunta, como que você aprendeu? Eu não sei como, eu não lembro Era muito pequeno Mas antes de aprender a falar, eu aprendi a cantar Tocar violão, tipo isso Depois que anda, depois que fala Primeiro canta e toca Incentivada pelo seu pai, Larissa? E ele é da música? É Ele disse que ele ficou pra trás, né? Depois que eu cresci Eu passei um pouquinho dele, mas Ele é minha inspiração Dentro da música E, inclusive, minha primeira música Eu tinha nove anos quando eu escrevi Ainda botei uma palavrinha chamada Pai no meio da música Pra ele ficar se achando um pouquinho Que ele é babão É, Minha? Você tem essa musiquinha na cabeça? Você faz ela? Ó Primeira composição Aos nove anos eu não tinha sofrido nada nessa época Mas já era da sofrência Eu acho que minha Barbie brigou com quem? E aí eu criei a história pra eles Chega, eu cansei Nove anos cansada Deixa como está E pode ter certeza que Lágrimas no meu olhar Você nunca vai ver Eu não vou sofrer Por quem não deu valor Por homem eu só choro Quando o meu pai se for Já era empoderada essa menina Aos nove anos Me agarrar em Deus Expor sentimento em canção Eu vou te esquecer Assim lembrou de mim Foi ter essa paixão Quando ama de verdade Cego o coração Mas já foi Perdemos a razão Vai ser melhor assim Segue o seu caminho Eu vou cuidar de mim Eu vou sair E quando eu voltar Eu já nem vou saber Quem é você Muito bem Sem querer eu lembrei da Marília Tem esse empoderamento, né? Que a canção dela tinha A composição dela tinha É uma referência? A maior referência Sem dúvidas nenhuma Sabia Era o grande sonho, assim Ter tido a oportunidade de conhecer Infelizmente foi um sonho interrompido Inclusive eu tive a oportunidade De conhecer a mãe dela Que já foi uma Assim, pra mim Foi uma grande conquista, sabe? Marília você não conheceu Não conheci Mas pude falar do amor que eu tinha Pela Marília, né? Porque inspira muito A gente, a mulher Em si, né? Se inspira demais Nela Eu tenho muitas amigas cantoras Que eu tenho certeza Que também tem ela Como inspiração Você esteve, inclusive Agora no dia 5 de junho No show do Henrique Juliano E foi apresentada Para um público de ali De 50 mil pessoas Isso mesmo Como é que é cantar Para uma plateia dessa? Cara, eu não sabia como era, né? Foi o meu primeiro contato Assim, com muita gente Hoje eu ainda Toco em bares Então você sabe que é Um pessoalzinho ali mais, né? E aí quando eu vi aquele Tanto de gente Eu falei Caraca, parecia que eu estava Me sentindo em casa Engraçado Que muita gente Penta, eu fico nervosa E eu me senti mais À vontade ainda Parece que é o meu lugar Se Deus quiser em breve Eu vou estar cantando As minhas músicas aí Para essa galera Mas foi uma oportunidade Incrível O Hungria, né? Que fez a abertura do Henrique Juliano me colocou lá E eu tive experiências incríveis Foi o... Você tem mais de 100 composições? É isso? Mais de 100 músicas autorais E você... Kleber e Cauã Recentemente... Já gravou Gravaram? É? Que música foi? Foi você é o nome dela Todas as plataformas digitais Refrão? O tubo Só o refrãozinho Para a gente refrãozinho Mais um dia Você vai chorar Vai querer me ver Voltar na torcida Vendo você se... Vai querer voltar E eu vou dizer Foi você Foi você Foi você Quem quis assim Voltar na torcida Vendo você se perder Isso Larissa Deve ser bom demais Ver as pessoas cantando As músicas da gente Uma letra que você escreveu Que você idealizou E você vê todo mundo cantando Deve ser massa, né? É uma experiência muito única Que metas você tem? Você tem 23 anos Você está começando Sim O que você almeja? Cara, eu quero muito Ser sucesso Não procura fama Ser famosa Mas eu quero que as minhas músicas estejam Eu me inspiro Assim, muito na Marília Porque eu quero Chegar pelo menos ali No dedinho do pé dela Porque eu acho que é isso que as pessoas precisam Ouvir a nossa verdade, né? Ouvir o nosso ponto de vista em música Qual é a sua verdade? Porque a Marília Ela tinha letras Com muita personalidade Ela trazia isso Do empoderamento feminino Da autoafirmação Da vaidade feminina Ela trazia isso Da liberdade E você? É a mesma linha? Eu acho que eu ando nessa linha Nessa mesma linha Você tem isso? É claro que hoje em dia O assunto tá um pouco diferente, né? Tem umas coisas mais baladinhas Que a gente coloca Mas eu gosto mesmo dessa essência Eu sou encabulada Com as letras de músicas Assim, eu fico viajando Eu falo Gente, como é que essa pessoa pensou nisso? Parece que entra dentro da gente Vai lá no coração Cavuca E decifra Coloca na letra É igual essa que eu cantei Dos meus nove anos Com nove anos Como é que você fala? Eu não vou sofrer Porque não deu valor Por homem eu só choro Quando meu pai se for Tipo, nove anos Você não tem maturidade, né? Tem muita gente que fala O que eu tava fazendo Nos meus nove anos? O que você tava fazendo Nos seus nove anos? Menina estudando Indo pra escola Bobinha Jamais que eu tava pensando Em uma letra dessa É isso Não é? Isso é legal Depois que você cresce Você fala Nossa, como eu pensei nisso Naquela idade É muito bacana É o talento lá Se manifestando desde muito cedo É isso É bacana E seu pai Deve ter o maior orgulho de você Se você foi Incentivada por ele lá atrás Hoje ele deve ser O maior bagão de todos A família toda me apoia muito Graças a Deus Eu não tenho nada a reclamar Sabe? Minha mãe, meus irmãos Minha família em si Mas o meu pai Entre os fãs Número um, dois, três Ele é o zero, entende? Foi o número zero que eu falo Maravilha Vamos fazer mais uma? Bora Que música você cantaria pra gente agora? Você que manda Você acha que é autoral? Marília É Vai um pedido exclusivo seu Manda uma autoral A gente tá falando das suas composições Uma que você acha que vai arrebentar Uma que você acredita Essa música vai Legal Que vibe é essa? Tá explicado Porque a sua ex me detesta Ai, ai, ai Tô fazendo o que ninguém fez Depois de mim você Que tô de vez Que tô de vez Agora é só baladinha doce A gente toma uma e depois Você não faz amor sem esculacha Que dó que eu sinto da sua ex Quando ela passa Cê deixa na cara Cê deixa na cara O quanto é mais feliz na cama lá de casa Você não faz amor sem esculacha Que dó que eu sinto da sua ex Mas ela que lute Cê deixa na cara Cê deixa na cara O quanto é mais feliz na cama lá de casa A química que aqui bateu Ninguém embaça Essa é pra ex do seu atual Que fica enchendo o saco, sabe? Sei E é sempre a história que uma amiga viveu Ou tem história sua aí no meio dessas composições? A maioria das vezes foi fulano Tô brincando A maioria das vezes acontece muito comigo Pelo menos as minhas É umas indiretinhas assim, sabe? E o recado chega, né? Chega De uma forma ou de outra ela chega Chega Não precisa postar indireto A gente canta a música e fala Isso é minha nova música de trabalho Entenda como quiser, né? Ser indiretor Você tá cantando Eu tô vendo a sua voz Aí tem um roquinho lindo nessa voz, né? E normalmente o pessoal pensa que é Desgaste mesmo Mas eu já tenho um pouco da ruquidão O que eu acho muito bonito, né? Bonito? Tem gente que tem às vezes Eu tenho frequente E eu acho legal Acho que tá É o meu timbre que tá transformando E você sabe o que que acontece? É muito disso também Agora não basta só o timbre Pra saber cantar, né? Porque eu acho que eu até tenho um timbre bom Eu também achei Mas você me viu cantando aqui no começo Você começou a entrevista Você falando É, falando passa bem, né? Agora cantando, meu amor Então o que que precisa pra ser uma cantora? Não é só a voz, né? A voz, afinação É toda uma preparação Olha, hoje eu penso assim Ivete Sangalo Que é uma grande Todo mundo conhece Até hoje ela faz preparação vocal, né? Então você imagina quem tá começando Eu acho que a gente precisa Focar nisso mesmo Se dedicar Eu ainda tenho uma vida um pouco errada De dormir muito errado De comer muito errado Mas eu quero me alinhar nisso Pra conseguir atingir objetivos E traçar metas mesmo Você tem referências internacionais? Também? Ah, você acredita que Nunca me fizeram essa pergunta Eu acho que não Senão eu teria assim Na ponta da língua, sabe? É mais aqui mesmo É mais aqui Porque eu não sei falar nada, né? Internacional Acho que Tô aprendendo a falar português agora Parece grego, né? O que eles tão cantando Então não faz muito sentido Mas eu acho muito massa Quem entende Quem sabe falar Anitta mesmo Que tem uma carreira internacional Tá arrasando no inglês, né? Eu acho incrível Assim Tá aí Uma outra referência que eu tenho Que ela é empresária Ela é artista Ela é Completa, né? Ela é muito completa E desbravadora, né? Sim A Anitta tá aí desbravando Esse mercado internacional E a outra empoderada, né? Sim É de uma outra forma Igual a Marília, mas Sim Nossa Levando o nome do Brasil Lá longe, né? Sim Dando show em espanhol Show em inglês Estátua em Nova York Isso, maravilhosa Pouca coisa Pouca coisa Empreendedora demais Essa menina, né? É isso Henrique e Juliano Você acha que é a dupla do momento? Nossa, sem dúvida Que estouro é esse? Sem dúvida Eu desconheço, na verdade Uma dupla atual, assim Que estourou tanta música Em um EP Não sei se foi um EP Porque foi muita música Mas você vê que Todas a gente sabe Pelo menos um pedaço A gente, assim Quem não tá muito por dentro da música Já sabe um pedacinho da música Eu acho isso muito interessante Eles acertaram a veia mesmo Isso é sazonal? Como é que é? Porque tem época Que é Zezé de Camargo e Luciano Lá atrás, né? Outra época Já é Christian Ralf Outra época Isso vai oscilando Aí depois os mais modernos Aí vem Gustavo Lima Jean Giovanni Eu acho que o mais difícil é isso Manter, sabe? O sucesso Porque tem artistas que infelizmente Estouraram uma música ali E sumiram, né? Mas, gente Juliano, você vê que Estourou Ah, não tô valendo nada E até hoje Vem uma crescente Vem uma crescente E é esse um dos objetivos também, né? Se uma for boa Eu quero trazer outra melhor Quero sempre estar superando as expectativas O que é que traz esse? O que é o estalo? Você sabe? É uma música que vai e acontece Que alguém grave dá certo? Cara, eu acho que tudo resume Na palavra Deus Sabe? Eu me apego muito nisso Não acredito nesse negócio de sorte Ou azar, sabe? Pra mim É Deus que faz as coisas Se tá ali num momento certo Na hora certa E eu acho que A pessoa A gente tem a Cada um tem o seu momento De brilhar ali A sua hora De fazer acontecer Dentro dos seus sonhos, né? Cada um tem um sonho diferente Mas eu acredito mais nisso Se você tem fé Você consegue realizar o que você Ao menos Marisa é uma menina de fé Vamos cantar mais uma? Canta uma estourada agora Pro povo cantar junto Vamos amarilha, né? Vamos fazer amarilha e maior amarilha Beijar outras bocas Depois que termina Faz show demais Canta comigo Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz de... Será que ela pode ser minha dupla? Deixei nos comentários O que vocês acharam Vou ser humilhada de novo, gente Um prazerzão Obrigado pelo espaço Obrigada, querida Adorei receber você aqui Pra esse bate-papo gostoso É um jeito bom das pessoas em casa Conhecerem, né? O público da Record Tá gostando muito desse novo formato Legal De podcast É um formato não tão novo Mas mais informal Pra você ver Me tira ali da bancada Do jornalismo É verdade Eu fico ali durinha, engessada Entrevistando as pessoas De uma forma muito mais formal E aqui tô até cantando É Tô de tênis, no pé De entrevista Tranquila Mas não é legal? Muito bom É uma outra forma de apresentar a notícia Porque é notícia também É uma menina nova Despontando na música Uma menina que foi apresentada agora No show do Henrique Juliano Que as pessoas te viram ali em cima daquele pau Quem é essa? É verdade Quem é essa? Eu espero que ouçam falar bastante Larissa Nogueira Né? Larissa Nogueira Cantora O perfil do Instagram Quem quiser acompanhar Como é que é? Arroba Larissa Nogueira Cantora Cantora Olha isso, tu apenas É isso A gente tem 43 segundos E nós vamos encerrar com música Esse pó de prozear de hoje Manda, minha irmã Obrigada, gente, por acompanhar Eu lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando E dando porrada na mesa O povo gosta também É desse solinho aqui, ó Lindo Manda, gente Papai ensinou direito Até a próxima Tchau Tchau